O que é o Jornal do Comércio? Temos reformas importantes sendo feitas, propostas importantes por parte do governo e, com o auxílio da sociedade civil e de todos esses importantes representantes da nossa sociedade que foram destacados, estimo que tenhamos pela frente um ano de 2021, no segundo semestre, com a vacina muito melhor. Parabéns a todos e um abraço em nome da Federação.